Nós vamos celebrar com júbilo ao Senhor Com toda a força, já é com toda a força Já é com todo o corpo, toda a alma, todo o nosso espírito Adentrai seus atos com louvor Dissipou as trevas, dissipou as trevas Nos trouxe a luz Para o seu reino ele nos conduz Com toda a força, com toda a força Com todas as patas, já é com toda a força Sem esse poder, que de mim eu não se apesar Com toda a força, com toda a força Com todas as patas, já é com toda a força Sem esse poder, que de mim eu não se apesar Com toda a força, com toda a força Eu darei um tremio pro Galatão Se na terra eu for a sua expressão Com toda a força, com toda a força Com todas as patas, já é com toda a força Com toda a força, com toda a força Com toda a força, com toda a força E em um tremio pro Galatão Com toda a força, com toda a força Dentro de seus sacros com o altar Que voa a treva do seu céu de paz Para o seu reino e dos mundos Comeram as barreiras todas Que vigoram as nossas forças Cheio de poder e de vigor Vamos acessar a volta do Senhor Comeram as barreiras todas Que vigoram as nossas forças Cheio de poder e de vigor Vamos acessar a volta do Senhor Em toda a minha santificação Se na fé meu coração A expressão Com pelas barreiras Vem ligar a vossas forças Cheios de poder Indivíduos Vamos aprensar A porta do Senhor Com pelas barreiras Vem ligar a vossas forças Cheios de poder Indivíduos Vamos aprensar A porta do Senhor Com pelas barreiras Vem ligar a vossas forças Cheios de poder Indivíduos Vamos aprensar Com pelas barreiras Que o A B B B B G Vem ligar a vossas forças Que o A B B B B B é Se o A B B B B e Se o A B B B B Indivíduos Aً Com pelas barreiras Fica bem, amém! Fica bem, amém! Fica bem! Fica bem, amém! Fica bem, amém! Amém!